E Dê Produções de Piripiri para todo o Brasil E Dê Produções de Piripiri para todo o Brasil E Dê Produções de Piripiri para todo o Brasil E Dê Produções de Piripiri para todo o Brasil E Dê Produções de Piripiri para todo o Brasil E Dê Produções de Piripiri para todo o Brasil E Dê Produções de Piripiri... E Dê Produções... E Dê Produções... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Tchau, tchau 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 Tá todo mundo curtindo A sequência que a galera gosta de dançar E ver todos os olhos de Piripiri Para todo o Brasil 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 Amém 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 E vê produções E vê produções Produção de reggae remix Para todo o Brasil O que é lançamento Você ouve primeiro aqui E vê produções Eu não consigo ver A quietão é tão loud Counting the days I'm hoping you'll come around E eu vei seu face Wherever I go Haunted me like a ghost Oh, você nunca fez E eu não consigo cut você E eu não consigo Eu não consigo ver E eu não consigo ver Eu não consigo ver Olha só Well, agora sim Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo ver E eu não consigo ver Eu não consigo ver Acesse no YouTube e em produções e fique por dentro dos seus eventos. Todo mundo ouvindo a sequência que a galera gosta de dançar. E tem produções de Peripiri para todo o Brasil. 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 Audio Jungle 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 Audio sigma Audio 70 Audio instagram Audio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 E tem produções de Piripiri para todo o Brasil. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 A qualidade que você esperava está aqui e vê produções de piripiri para todo o Brasil. Todo o Brasil. Não, 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 não. Tchau. 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 Tchau.